Bom dia a todos, vamos dar início à nossa reunião aqui na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação. Vamos realizar um conjunto de audiências que foram solicitadas à Comissão Parlamentar. A primeira das quais com a Associação Portuguesa dos Profissionais de Imagem, sobre a situação atual no contexto da epidemia de Covid-19. Nós vamos ter vários, temos neste momento vários senhores deputados e senhoras deputadas em videoconferência. Esta reunião da Comissão Parlamentar realiza-se em formato mesa e coordenadores, nos termos habituais. Vamos ouvir desde já uma intervenção inicial, uma apresentação por parte da AP Imagem, através da delegação dos representantes da Associação, que estão também em linha, em ligação com a Assembleia da República, por videoconferência, o senhor presidente Albert Couto, o secretário da direção Sérgio Moreira, também José Maria, em relação a esta representação da Associação. Quero cumprimentar-vos a todos, agradecer a vossa iniciativa e o vosso contacto com a Comissão Parlamentar da Economia e se estiverem em condições de iniciar a vossa intervenção, cumprimentando-vos e agradecendo o vosso contacto, daria então a palavra por 10 minutos, a que se seguirá depois uma ronda de intervenções e perguntas por parte dos partidos políticos. Eu daria então a palavra a quem da parte da Associação entender começar a intervenção por 10 minutos. Tenha a palavra, faz favor. Obrigado. Olá, bom dia. Não sei se me estão a ouvir. Sim, senhor. Ouvimos bem. Olá, muito bom dia. Antes de mais, agradecer o facto de nos terem recebido. Já temos sido recebidos por vários partidos e agradecer o facto mais uma vez. Bom, no fundo, o que nós queremos expor aqui e passar a nossa realidade, nós somos uma associação que existe há quase 25 anos, há quase não, há 25, em que representámos cerca de 2.500 profissionais, seja da fotografia, seja da vida. Estamos a passar uma crise em precedentes, nunca antes visto na nossa história, e realmente estamos no fundo do túnel sem luz à vista. O que é que isto quer dizer? Nós temos neste momento profissionais que nos estão a trabalhar há mais de um ano. Estamos parados há mais de um ano. Isto porque muitos dos nossos profissionais inserem-se na área dos eventos, na área dos casamentos, e como sabem, é uma área que está completamente parada e está-se a tornar insustentável para nós. Já percebemos que mais de metade dos nossos associados já deixaram de exercer a profissão. E com esta crise andamos a recolher alguns dados e a perceber o que é que representa o casamento, digamos, a nível económico no nosso país. E acabámos de perceber que o nosso setor representa quase 2% do nosso PIB, que está extremamente ligado à área de turismo, porque nós temos cerca de 30% a 40% dos casamentos que existem em Portugal hoje em dia eram casamentos ligados ao estrangeiro. E, obviamente, isto faz-nos ser uma economia paralela à volta toda ela do casamento, mas que faz movimentar realmente, e pelas nossas contas, cerca de 4 mil milhões de euros. Achámos que já temos alguma expressão. Nós não vimos pedir nada. Quando eu digo pedir nada, não vimos falar em apoios, digamos, monetários. Não é que não sejam precisos, mas acreditamos que não seja fácil, hoje em dia, chegar a todo lado. Nós, de repente, o que mais precisamos é voltar à nossa atividade. Nós precisamos voltar à atividade, precisamos voltar a trabalhar, porque se um ano já foi negro, dois anos, será uma arrasia para o setor e vamos extinguir um setor que é extremamente importante para o nosso país. Eu tenho aqui comigo o José Maia, que também é um proprietário de um espaço e é uma pessoa com um bastante naval na área de saúde, que nos pode dar aqui e nos está aqui para nos ajudar, porque nós temos propostos algumas soluções para podermos arrancar com o nosso setor, mas eu acho que passarei agora à palavra ao José Maia, que é uma pessoa que tem um conhecimento mais abrangente nessa área e pode-nos elucidar melhor sobre algumas soluções que nós temos para apresentar. Faz favor, tem a palavra. Muito obrigado. Bom dia. Não sei se me conseguem ouvir. Sim, senhor. Conseguimos bem. Ok, muito bem. Muito obrigado. Primeiro, agradecer ao Hélder Coutia e à Pimagem o convite para participar nesta reunião. Depois, também, agradecer a disponibilidade de todos os intervenientes para nos ouvir. E, como o Hélder disse, este setor está a passar uma crise sem precedentes e aquilo que nós propomos é o início do desenho de alguns planos de contingência sanitários que permitam o retomar da nossa atividade de forma segura. Aquilo que nós temos dito é que nós paramos praticamente 2020. Com as perspectivas que temos agora, corremos o risco de parar também 2021 e, como isso é fácil de compreender, isso é completamente insustentável para toda uma indústria. Esta é uma indústria que vive com base em expectativas e planeamento de longo prazo. Como se compreende, o planeamento do casamento é uma coisa que se faz com algum tempo e, por isso, com base naquilo que temos hoje, com base na realidade atual, que é impossibilidade absoluta de realização deste tipo de eventos, se assim nos mantivermos e se estivermos também à espera da eficiência ou da eficácia efetiva da inopulação da população através da vacina, corremos o risco de perder também 2022. Isso acontecerá com certeza, até porque começam a surgir notícias de que só temos uma porcentagem suficiente de população inopulada para conseguirmos o efeito da imunidade de grupo, que é aquilo que se pretende, em setembro. De resto, foi isso que o doutor Marcos Mendes disse ainda no domingo e isto mexe com a opinião pública, naturalmente, e significa que se não tivermos nenhum plano de contingência vamos ser obrigados a parar até ao final de 2021 e só conseguiremos trabalhar em 2022 aqueles que sobreviverem, porque vai ser, como o Helder disse, uma encantou-me para o outro setor. Portanto, aquilo que nós propomos é a realização dos tais planos de contingência, conforme já tive a oportunidade de referir, que já estão a ser propostos também por outros setores análogos ao nosso e que também já estão a acontecer em outros países, nomeadamente da União Europeia. Aquilo que propomos é um plano de contingência que elimina a possibilidade de transmissão do vírus ou reduza de forma muito substancial essa possibilidade na realização dos nossos eventos. Esta nossa proposta baseia-se em dois pilares fundamentais, um que é a ausência de infecção e outro que é a imunidade adquirida. E, portanto, aquilo que nós propomos é que em todos os participantes dos eventos se consiga verificar o cumprimento de um de cinco pré-requisitos para a participação no evento de forma segura. Portanto, do lado da imunidade, teríamos, então, a vacinação que prevemos que vai começar já no dia 27 aqui em Portugal. Também a demonstração de um teste serológico positivo, portanto, que demonstra que a pessoa já tem imunidade adquirida para a doença. Temos também a possibilidade da demonstração de alta que é indicativo de que a pessoa já esteve infectada e, portanto, terá imunidade naturalmente adquirida para a doença. E depois, do outro lado, a ausência de infecção com a demonstração de um teste PCR realizado no máximo às 72 horas antes da admissão no evento ou, então, um teste rápido antigênio realizado até 12 horas antes do evento ou, em limite, na admissão do evento. Como eu digo, isto não é nada de novo. Os outros países já estão a fazer isto. Nomeadamente, o Reino Unido já aprovou esta prática para a realização de festivais. Pelo mesmo caminho que estão a ir aos Estados Unidos, está a ir à Alemanha. Mesmo em Portugal, os promotores dos festivais que relembro são eventos que, naturalmente, têm muito mais risco de transmissão do que um casamento onde temos 150 pessoas, em média, e num festival temos cerca de 50 mil. Também estão a propor o mesmo tipo de plano de contingência. E, portanto, também temos que ter em conta que aquilo que é a realidade científica hoje será, previsivelmente, substancialmente diferente em março, que é a data que nós propomos para o início da realização da nossa atividade em segurança. E exemplo disso mesmo é o desenvolvimento de novos testes serológicos, nomeadamente com base na saliva, testes de antigênio, nomeadamente com base na saliva, portanto, muito menos invasivos do que os testes atualmente realizados através da zaragator. E mesmo outras formas de controle da pandemia, nomeadamente testes rápidos com base na respiração, que estão a ser, neste momento, estudados a nível clínico. E também outras formas de controle de transmissão, nomeadamente através da profilaxia medicamentosa, não só para eliminar o risco de transmissão através de antivirais, estão neste momento a ser estudados alguns antivirais para esse efeito, mas também a utilização de outros fármacos que eliminam os efeitos da doença depois da pessoa estar infectada, nomeadamente antihistamínicos e também alguns antiparasitários. Portanto, o nosso pedido, o nosso apelo é no mesmo sentido. Como o Hélder teve a oportunidade de dizer, nós não estamos aqui à procura de incentivos económicos e financeiros. Primeiro porque estamos conscientes e estamos convencidos de que isso não resolverá o nosso real problema, tendo em conta também o tempo a que esta situação já se arrasta. E também temos consciência de que os recursos que o Governo dispõe para estes apoios não são infindáveis, não são ilimitados. E por isso, de alguma forma, queremos ter uma postura realista para enfrentar este problema. Muito obrigado, caro José Maia. Obrigado pela intervenção e cumprimento também o Hélder Couto e o Sérgio Moreira. Essas intervenções de abertura constituem desde já o ponto de partida para a nossa reunião e para as intervenções dos vários grupos parlamentares. estão presentes nesta reunião o grupo parlamentar do PS, do PSD, neste momento também o grupo parlamentar do BE, julgo que o CDS também irá regressar aos trabalhos e eu próprio coordenando os trabalhos da reunião de hoje como vice-presidente, mas sendo do grupo parlamentar do PCP. vai entrevir agora por três minutos em representação do grupo parlamentar do PS a Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva que está ligada através de videoconferência. Já conseguimos vê-la e dou-lhe a palavra então por três minutos. Faço a favor, Sra. Deputada, aos senhores que estão a representar a Associação Portuguesa dos Profissionais de Imagens. Estou a falar com a Sra. Elder Couto, Sra. José Maia e Sra. José Moreira, que eu comento também as Sras. Deputadas e Sras. Deputadas. Antes de mais, gostaria de dar os parabéns pela vossa presença e pelo facto de se terem dirigido à intervenção, porque é muito importante não só pela representação que têm de todos aqueles profissionais que estão associados à vossa associação da vossa área, mas também para que nós possamos perceber na maior proximidade o que é que realmente cada setor da nossa sociedade neste momento, na parte principalmente da nossa economia, está a ressentir com a economia. Fui muito sensível aos vossos, não só à parte em que vocês realmente nos dão o contributo dos problemas, mas também pelo conjunto das soluções. Concordo com vocês quando dizem que os casamentos são realmente muito importantes para a economia, também são para a nossa vida familiar e para a nossa sociedade, como nós sabemos, mas é um facto que nos últimos anos têm vindo-se a afirmar como um setor económico e que têm um conjunto muito elevado de empresas de diversos setores que realmente sobrevivem e até se juntam e até fazem feiras e conseguem captar e que, como vocês dizem muito bem, pessoas que vêm casar ao nosso país, mas também os nossos imigrantes que aproveitam as suas intervenções de férias e que vêm até o nosso país para fazerem realmente essa decumuração, esse tipo de cerimónia. Eu gostava também de fazer aqui uma referência que é o facto de vocês como associação com certeza estarem a captar tudo aquilo que é incentivos, tudo o que são neste momento os apoios, as moratórias e que com certeza estão a divulgar para todos os associados, assim como todos os apoios, nomeadamente o lay-off, mas também os apoios diretamente ao emprego para que essas pessoas, como vocês dizem, que não abandonem e que tentem sobreviver o máximo de tempo possível com aqueles que são os que vivem neste momento através, quer do Ministério da Associação Social quer mesmo através do Ministério da Economia que estão neste momento a facilitar para todos os empresários e para empresários em nome individual. Por isso eu julgo que há aqui alguns apoios que podem realmente ainda socorrer. Depois gostaria então de deixar duas perguntas que era se dentro de todas aquelas ideias que vocês deram que realmente já têm noção que os seus espaços onde os casamentos se realizam e todos os outros parceiros também estão em sintonia e se acreditam que é possível realizar os eventos em segurança. Obrigado, Sra. Deputada. Agradeço e concluí-se. Por favor. Está concluído. Muito obrigada. E um bem-aixa e boa sorte para todos nós. Muito obrigado, Sra. Deputada. Segue-se a intervenção do Grupo Parlamentar do PSD. A Sra. Deputada Sofia Matos tem a palavra por três minutos. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sra. Presidente, todos os meus colegas deputados aqui presentes na sala e ainda aqueles que nos acompanham por videoconferência. Cumprimento também o Sra. Presidente da PPI, o Hélder Couto, assim como o Doutor José Maia, que aqui também teve a oportunidade de nos trazer algumas das soluções que entendem que podem de alguma forma mitigar o problema que aqui também nos apresentaram. Relativamente àquilo que aqui foi dito, é inevitável que o PSD não se solidarize com a situação que todos os profissionais da imagem e dos audiovisuais em geral estão neste momento a passar. Temos a consciência da importância que este setor tem para a economia, temos a consciência também que muitas vezes os apoios de que tem beneficiado chegam tarde e são também muitas vezes insuficientes. O Doutor José Maia trouxe-nos aqui algumas soluções que, ao que parece, por aquilo que foi aqui citado, têm sido adotadas lá fora como um dos, o cumprimento de um dos cinco pré-requisitos que aqui falaram. Não posso deixar de fazer aqui uma nota relativamente a dois deles. O primeiro que versa sobre a demonstração de uma alta médica. Nós temos a noção hoje, ou ainda não temos a noção, na verdade, que a alta médica possa significar uma imunidade pré-adquirida para a doença. Assim como a realização de testes 72 horas antes do evento ou mesmo 12 horas como aqui também foi dito, podem, de alguma forma, ser insuficientes por causa do período de incubação que está estimado atualmente nos 10 dias. E por isso, apesar de não deixar de saudar a iniciativa de apresentação de soluções, porque também é importante ponderar sobre elas, fazer só esta nota que, de facto, há aqui coisas que não estão demonstradas, pelo facto de o vírus ser também novo nas nossas vidas e não termos tido tempo para avaliar aquilo que estas soluções ou que impacto que estas soluções têm tido na vida dos doentes. assim sendo, aqui a deputada, a minha colega deputada Cristina Mendes da Silva é a nossa colega representante do grupo parlamentar do Partido Socialista, é também este partido que apoia o Governo e terá também aqui a oportunidade de apresentar estas ou outras soluções que entender ao Governo. E assim fará também o grupo parlamentar do PSD, não obstante não ser um partido que apoia neste momento o Governo, contudo, estará ao nosso alcance a ponderação destas medidas ou de outras e utilizaremos os mecanismos que estão à nossa disponibilidade aqui no Parlamento para o fazermos. Não tenho nenhuma questão a fazer, fiquei totalmente esclarecida. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Vai intervir em seguida pelo grupo parlamentar do BE, a Sra. Deputada Isabel Pires. Tem a palavra, faz favor. Obrigada, Sra. Presidente, cumprimentar todos e todas aqui presentes e cumprimentar em especial os representantes da APPI e as informações que nos trouxeram. Em primeiro lugar, eu acho que é relevante fazermos estas audiências e até porque nos ajudam a perceber exatamente em cada setor qual é que é o ponto de situação. E do ponto de vista dos eventos, desde o início que se tem percebido que, enfim, há vários setores muito afetados, mas este tem também uma grande incidência porque, de facto, cumprindo aquilo que são as regras sanitárias, mesmo que possa existir alguma retoma muito pouca, ela nunca será, ou pelo menos para já, não é suficiente para que as empresas deste setor possam considerar que estão numa situação de retoma e isso demorará ainda algum tempo. E para isso é preciso que existam algumas medidas muito concretas de apoio por parte do Governo para este setor. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda em julho dirigiu uma pergunta ao Ministério da Economia exatamente a questionar como é que o Governo estaria a equacionar algumas medidas concretas para o setor dos eventos que até hoje não teve nenhuma resposta e, portanto, apesar de perguntas por escrito, inclusivamente em audições com o Ministro da Economia, etc., as respostas por parte do Governo aos grupos parlamentares também têm sido muito parca nesse sentido. Mas aquilo que gostaria de questionar relacionando com as condições ou pré-condições que aqui apresentaram como sendo uma possível solução para avançar mais rapidamente para uma retoma do setor, em primeiro lugar perguntar-lhes, ou seja, disseram que grande parte destas medidas terão a ser praticadas noutros países no caso de festivais que são uma coisa um bocadinho diferente de casamentos ou eventos semelhantes, mas perguntar do ponto de vista nacional se tiveram ou têm tido algum contacto com as autoridades de saúde para perceber se de facto estamos a falar de critérios que correspondem àquilo que tem sido a regra do ponto de vista sanitário aqui em Portugal. Perguntar também se têm apresentado estas medidas ao próprio Governo, seja ao Ministro da Economia ou algum Secretário de Estado que esteja responsável por esta área para também daqui percebermos qual é que tem sido ou não o diálogo com o Governo para perceber qual é que é o ponto de situação e a vossa perspectiva dessa abertura ou não por parte do Governo para avançar com medidas mais específicas. E uma última pergunta tem a ver com a questão dos apoios porque a grande maioria dos setores e nomeadamente micro e pequenos empresários têm dado a nota ao Parlamento da grande dificuldade em aceder a grande parte dos apoios que têm existido já para não falar da lógica de créditos ou de dívidas que a longo prazo são prejudiciais para as próprias empresas e portanto perguntar neste setor qual é que é o ponto de situação relativamente aos apoios que têm de conseguir aceder a eles se não que dificuldades é que têm encontrado. Obrigada. Muito obrigado Sra. Deputada e substituindo temporariamente o Sr. Deputado Bruno Dias que aproveito para cumprimentar e para passar a palavra desde já. Muito obrigado Sr. Presidente neste momento não apenas contribuindo para o andamento dos trabalhos desta reunião e para que a Comissão Parlamentar tenha de facto aqui este diálogo importante com a AP Imagem e gostaria de transmitir uma mensagem muito breve e colocar algumas questões em nome do PCP e portanto efetivamente enquanto grupo parlamentar do PCP gostaríamos de dirigir uma saudação à associação e a todos os seus membros todos os profissionais da Imagem que estão a enfrentar uma situação assim tão difícil de facto como deram conta de uma forma muito resumida na intervenção inicial e gostaria desde logo de saudar uma abordagem muito importante que a associação está a fazer ao problema e ao caminho que o país deve enfrentar porque a abordagem que a associação colocou é uma questão fundamental que o PCP tem vindo também a sublinhar que é não apenas olharmos para a necessidade de apoiar e compensar os profissionais as empresas que estão com paragens na sua atividade e com uma quebra de rendimento e de atividade brutal como se tem verificado mas mais do que isso é desmistificar esta ideia do proíba-se suspenda-se encerre-se de uma forma indiscriminada e generalizada que tem vindo a acontecer e que o exemplo mais flagrante que consideramos nós tem sido este estado de emergência e a regulamentação que dele tem vindo a ser feita porque para nós há um aspecto fundamental que é mais do que suspendermos as nossas vidas à espera do dia em que isto passe temos que adaptar as nossas vidas e o nosso trabalho para que haja condições de segurança e de saúde pública na forma como trabalhamos a solução não é deixarmos de trabalhar a solução tem de ser trabalharmos em segurança sempre que possível haverá circunstâncias haverá situações em que determinados setores ramos de atividade pelas suas próprias características de todo impossibilitam mas deram exemplos na vossa intervenção inicial precisamente de como é possível tomar medidas e fazer uma reflexão séria e rigorosa em relação ao que está o que é possível de realizar neste setor notei que há uma abordagem estruturada e desenvolvida por parte da associação se houver um documento para além desta exposição que dirigiram à comissão parlamentar e à assembleia para além desta exposição se houver um documento que tenha de facto essa síntese das medidas e das propostas que entendam partilhar connosco e fazer-nos chegar de certeza que na comissão parlamentar faremos circular essa informação distribuí-la pelos vários partidos e faremos chegar naturalmente também aos responsáveis do governo que têm estas decisões agora há aqui um aspecto fundamental é que no concreto a abordagem destas medidas não pode ser política tem que ser técnica no concreto as medidas dos testes as medidas do estacionamento a forma como estas questões depois são tratadas não pode ter o critério político tem é que haver a orientação política de se procurar trabalhar nesse sentido e por isso também a pergunta que colocamos é para além da abordagem no plano político junto dos responsáveis governativos nomeadamente se tem havido também a tentativa de no plano técnico como dizemos fazer chegar à DGS esse tipo de reflexão e de questionamentos e que a abordagem é que tenha havido nessa matéria muito obrigado Muito obrigado Sr. Deputado e passo agora a palavra ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira do CDS-PP Muito obrigado muito bom dia Srs. Deputados vou começar a cumprimentar a AP Imagem e dizer o seguinte o CDS colocou já várias perguntas ao Governo ou menos duas que me recordo precisamente com a ausência de apoios concretos para este setor nós temos vindo a defender que não podemos olhar para a economia como um todo porque o impacto da pandemia dependendo do setor teve impactos diferentes e portanto isso obriga necessariamente a que setor a setor e nós dizemos mesmo também região a região os apoios devem ser pensados e ponderados de forma diferente agora apoios de forma efetiva ou seja não são muitas vezes aquilo que nós temos dito meros paliativos que impedem e portanto que resolvem muito pouco naquilo que deve ser o apoio do Governo o apoio do próprio Estado e portanto o caminho é muito por aí e o caminho passa precisamente por setor a setor região a região preparar e desenvolver um conjunto de apoios apoios esses que em grande medida devem ser apoios a fundo perdido aliás nós temos dito isso ao Governo que é estranho que o Governo em Bruxelas diga que quer apoios a fundo perdido e que as linhas de crédito só as utilizará em último recurso mas depois cá dentro para aquilo que é para o nosso tecido empresarial e industrial diga exatamente o contrário que é pouco fundo perdido e está aqui muitas linhas de crédito as empresas não precisam de mais crédito não precisam de endividamento têm as suas tesourarias completamente asfixiadas e portanto aquele retrato que aqui ouvimos e que temos lido um pouco em toda a imprensa passa precisamente por assistir a insolvências a uma catadupla de insolvências atrás de insolvências desemprego atrás de desemprego e isso traz necessariamente um drama social ouvimos aqui também proativamente daquilo que foi a intervenção que aqui fizeram o apontar de alguns caminhos de várias soluções apontar mesmo aquilo que já outros países noutras geografias seja nos Estados Unidos seja em Inglaterra seja na Alemanha daquilo que já estão a fazer e a pergunta é esta proatividade estas iniciativas estes caminhos que aqui foram hoje apresentados a pergunta que eu coloco é se já foram apresentados ou não ao Governo e se já foram apresentados ao Governo qual é que é o feedback que tem o Governo mostrou disponibilidade não mostrou disponibilidade não há e não conseguem manter qualquer espécie de diálogo com o Governo é importante que em sede parlamentar nós possamos ter conhecimento disso e através disso nós próprios também podermos aqui questionar o Governo sobre estas mesmas matérias e portanto agradecer desde já também aquilo que foi o vosso contributo na certeza porém que o Parlamento e aqui já não é só o Grupo Parlamentar do CDS daquilo que temos aqui ouvido as várias forças políticas têm estado a acompanhar o que se passa também neste setor muito obrigado 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 Sr. Deputado concluímos assim a ronda de intervenções e questões dos vários grupos parlamentares nesta audiência e portanto cabe agora aos representantes da Apoimagem a resposta digamos a intervenção de encerramento que terá também 10 minutos digamos de tempo atribuído eu daria a palavra então aos representantes da associação que entenderem intervir desde já têm a palavra façam o favor Conseguem-me ouvir? Sim senhor Bom antes de mais agradecer a participação de todos eu acho que é a primeira vez que estamos a ver uma luz ao fundo do túnel porque pelo que percebi estamos todos a pensar o mesmo agora só precisamos realmente é de agir Bom respondendo aqui algumas perguntas que nos foram feitas se nós por parte do PS aqui fizeram-nos a questão se nós temos contacto com outras empresas do setor se estamos todos a pensar na mesma linha sim nós neste momento já temos um grupo que criamos ou melhor vários grupos com várias empresas e felizmente o nosso país tem isso de bom porque não é um país muito grande e é um país de união nós estamos muito em contacto com quase todas as empresas a nível nacional de vários setores e todos estão disponíveis para trabalhar todos digamos arremate todos para o mesmo lado o que acontece neste momento realmente é que extra estas propostas que estamos a apresentar estamos abertos também a perceber outras que sejam necessárias ok nós estamos abertos a isto estas são algumas das propostas que nós fazemos para o nosso setor depois aqui se falamos com a Autoridade de Saúde neste caso da GS nós em março ou abril penso que já não me recordo bem um mês ao certo mas depois de quantos tivésimos fechados um mês ao melhor toda a gente quando reabriram o negócio e neste caso não incendi na área dos casamentos mas sim na área dos estúdios fotográficos que temos bastante também no nosso país que é outra área também da atuação dos nossos associados nós inicialmente nós contactámos a DGS porque nós elaborámos um plano de higiene e segurança para as pessoas poderem ir ao estúdio e sentirem-se confortáveis e em segurança esse plano foi apresentado para a DGS até hoje não recebemos qualquer resposta foi pago pelo nosso bolso também não pedimos nada pedimos a uma profissional de saúde que elaborasse esse documento connosco e nós próprios demos formação aos nossos associados para fazerem a abertura dos estúdios com a máxima segurança possível e correu extremamente bem sentimos pena realmente que não tínhamos sido abordados pela DGS que não é a primeira vez com quem tentámos fazer algum protocolo ou definir até porque nós achámos que seria interessante nós fazermos um protocolo de segurança para os casamentos com a própria DGS uma vez que nós temos a proximidade e sabemos como é que o setor funciona e das medidas que iria precisar depois aqui deixa-me agora recordar aqui se conseguimos apoios os apoios gerais que estão a ser dados a todas as empresas mas mais uma vez eu lhes digo nós não precisámos de dinheiro isto parece por potência da minha parte mas não é isto porquê eu vou-lhe dar um exemplo e vou-lhe dar o meu próprio exemplo além de presidente também sou fotógrafo e recebi o apoio do Estado de 50 mil euros para a minha empresa 50 mil euros esses que não são dados são emprestados são emprestados a um juro baixo mas a um curto prazo o que é que isto quer dizer eu em cerca de janeiro ou fevereiro vou ter que começar a pagar esse apoio se eu não comecei a trabalhar e esse dinheiro entretanto já o tive que gastar porque continuo a pagar a renda continuo a pagar os meus funcionários isto porque nós abrimos a nossa atividade em cerca de um mês um mês e meio o ano passado que foi a abertura que o governo nos deu e nós abrimos a nossa atividade na mesma então tivemos que levantar a lei alça essas coisas todas pronto é aqui um contrasenso sendo que eu vou ter que começar a pagar esse valor agora e está muito complicado começar a pagar esse valor o que é que isto quer dizer eu tinha um problema agora arranjei outro temos outro problema que agora tem duas dívidas a parte disso e outro exemplo que é com certeza todos vão entender o trimestre passado tive quase cerca de 4 mil euros de dívida para pagar e isto se formos todos a pensar o que é que pensámos agora bem 4 mil euros de dívida então está a faturar está a correr tudo bem ainda bem pois mas isso é uma falsa questão porquê porque isto são valores de sinais como nós trabalhamos muito atempadamente são valores de sinais para casamentos a realizar em março e em abril se continuarmos com estas medidas vai ser impossível nós realizar esses eventos e como está na lei eu sou obrigado a devolver esse dinheiro esse valor de sinal aos meus clientes então eu vou devolver o dinheiro aos meus clientes a pergunta o Estado vai-me devolver o IVA também que eu já paguei isto é uma falsa questão de que achamos que estamos a faturar e não estamos estamos a positificar cada vez mais e a grande palavra que eu quero passar aqui e eu penso que já respondi a quase todas as perguntas porque são todas quase da mesma da mesma sentido realmente nós já fomos ouvidos por muitos partidos nunca recebemos respostas respostas nenhumas também lhes quero dizer que também nunca também fomos tão bem ouvidos como estamos a ser hoje e quero agradecer essas vossas intervenções mas que realmente que não seja mais um assunto para ficar na gaveta nós estamos neste momento a passar uma situação catastrófica temos pessoas que são contribuintes com empresas abertas há cerca de 20 anos 25, 30 anos que estão a fechar e temos de ter no mínimo um respeito por essas pessoas e pensar que é preciso ajudá-las e ajudá-las a abrir o nosso setor com a segurança que for preciso nós estamos disponíveis para reunir para perceber já perceberam o que é nós chegamos a esta altura e estamos a pensar em fazer testes às pessoas à entrada de um evento imaginam o desespero que estamos a passar e eu lhes fazer uma pergunta última e depois passo aqui um bocadinho a palavra para dar também uma opinião mas faço-vos uma pergunta a todos experimentem ficar um ano e meio sem trabalhar sem ganhar um testão ainda tem que pagar na mesma hora ordenados rendas e pensem se isso é possível viver se acham que é possível viver um ano e meio sem faturar nada e mais uma vez agradeço a todos o facto de nos ter recebido muito obrigado tem a palavra então podem continuar a intervenção muito obrigado eu gostaria de agradecer mais uma vez as perguntas que nos foram as questões que nos foram colocadas que são de todo pertinentes dizer que estou completamente de acordo com aquilo que o Dr. Bruno Dias diz nós não podemos suspender a atividade não podemos suspender a nossa vida não podemos suspender a sociedade mas temos que ser criativos para nos adaptarmos e esse é o desafio neste momento é fácil mandar parar é fácil mandar esperar mas não é fácil para quem está do lado de cá suportar todas essas sugestões ou essas indicações perguntaram-nos aqui se nós tínhamos um documento que consustenciasse esta nossa proposta nós temos se nos dispensarem um endereço de e-mail nós teremos todo o gosto em partilhar este documento bem como o suporte todo o suporte científico desta proposta compreendo realmente que isto não é uma questão política é uma questão sanitária mas que tem que ser orientada pelas comissões políticas para chegar a quem de direito porque como o tamanho ela já teve a oportunidade de dizer já houve interações anteriores com a DGS cujo sucesso foi nenhum também já falamos com o governo nomeadamente com a Secretaria de Estado da Economia e passamos este mesmo documento com esta proposta que vos vamos passar a vocês disseram-nos que iam fazer circular pela saúde mas a verdade é que não tivemos nenhuma resposta até agora mas eu gostaria aqui de responder a duas questões que me parecem muito pertinentes levantadas pela doutora Cecília Matos relativamente aqui ao nosso plano à nossa proposta para planos de contingência é preciso eu gostaria que ficasse claro que nós não pretendemos fazer tratamento de pessoas infectadas nos eventos a única coisa que queremos garantir é que se as pessoas vierem ao evento não vão transmitir a doença portanto nós mais do que saber se as pessoas estão infectadas ou não estão infectadas queremos saber se elas têm carga viral suficiente para transmitir a doença e por isso é que propomos os testes PCR 72 horas antes e os testes de antigênio 12 horas antes porque está comprovado cientificamente que a evolução da carga viral durante a doença faz com que no momento ou seja 72 horas antes da carga viral ser suficiente para transmitir o PCR dá positivo e 12 horas antes da carga viral ser suficiente para transmitir o testes de antigênio dá positivo para além disso fez outra questão que é muito relevante relativamente à imunidade adquirida naturalmente pela doença e há aqui eu sei que este é um tema que está muito em discussão pela comunidade científica mas é uma discussão que eu realmente tenho alguma dificuldade em compreender porque sendo eu médico dentista portanto não estou diretamente ligado a doenças infecciosas mas tive cadeiras de imunologia na minha faculdade aquilo que eu aprendi aquilo que é base da ciência é que não há melhor imunidade do que aquela que é adquirida naturalmente e por isso é que nós incluímos aqui nesta proposta a demonstração de alta como uma demonstração de imunidade adquirida é claro que podemos questionar todos estes cinco pré-requisitos mas também é claro que eles são cinco e se não nos sentirmos confortáveis com algum deles podemos eliminá-lo agora não podemos eliminar a nossa possibilidade de trabalhar e não tenhamos dúvidas de que tanto o teste PCR como o teste antigênio nos dão utilizados neste contexto nos dão garantias de que realmente conseguimos detectar pessoas que têm a capacidade de transmissão da doença mas também gostaria de dizer mais uma coisa que é se nós pensarmos naquilo que era o conhecimento científico que tínhamos sobre esta doença há três meses nada tem que ver com o conhecimento que temos hoje e portanto é seguro pensar que daqui a três meses teremos ainda mais ferramentas ainda mais conhecimento científico sobre a doença e ainda mais formas de conseguir contornar os riscos de transmissão e de criação de solos de Covid-19 portanto nós o que precisamos é de começar a agirar com base no conhecimento que temos no dia a dia que vai sendo aumentado a pari-pas começar a agisar planos que permitam a realização da nossa atividade Muito obrigado Terminou a intervenção Dr. Jemeia Muito obrigado Sim, sim Eu queria presumo que os representantes da associação já terminaram digamos as suas intervenções da parte da Comissão Parlamentar os vários partidos que estão a acompanhar a reunião e a participar na reunião levam daqui de facto as informações e os elementos que partilharam connosco e que nós queremos daqui agradecer A Comissão Parlamentar está a fazer chegar à associação o contacto já seguiu aliás já seguiu a indicação do contacto para nos fazerem chegar digamos os documentos das informações os elementos que entendam necessários relativamente a esta matéria e portanto queremos queremos enviar daqui também a nossa solidariedade para todos neste momento difícil e agradecer mais uma vez o contacto e os elementos que partilharam connosco e despedirmos até até ao nosso próximo contacto e com votos de boa saúde e já agora também de boas festas e de um ano melhor terminamos por aqui esta audiência a Comissão Parlamentar vai continuar com as audiências seguintes no programa de trabalhos de hoje despedirmos dos representantes da AP Imagem agradecíamos só que pudessem encerrar digamos a ligação e a ligação de videoconferência para fazermos a ligação seguinte e para já despedirmos um abraço a todos e obrigado por tudo e muito bom dia do dia